Música Aqui é o acampamento dos carreiros do município de Inhapi Aqui vem carreiro de todas as regiões do alto sertão de Alagoas Aqui é acampado, daqui a pouquinho ele sai em procissão Música Depois que o padre bezer, eu passo prazer em dizer adeus que eu já vou embora Não vai não, você ainda tá aqui mais nóis, agora não, agora não Uma salva de palmas pra esse homem Viu, um padre de Almeida, isso é uma cabeça, inteligente o homem, inteligente A cabeça dele dá uma cabeça de menino Abraço pra você minha poeta Música Manoel de São José tá pera que é falada Ele tá gravando tudo, meu legítimo camarada Pra botar no iotube, verso, martelo e toada É Eu sou da sertanejada, principalmente as mulheres Morena, cor de canela, vocês sabem como é E uma loura arrumada, com cheiro de carne assada Sou louca que nunca é Eu admiro a mulher que pra mim é um tesouro Esse é Mano Martins, não tem bigode de ouro Tá com o celular na mão Ele é o meu irmão do grupo brindão de ouro Gravando tudo, é Valeu Mano Martins Lá de São José da Tapera, da rádio Tapera FM A qual eu faço parte Está gravando tudo pra botar no iotube, né mano Abraço meu irmão Vou falar de olho d'água Nosso Zé da Imaté É o prefeito do povo Vocês sabem como é Chico, eu quase erro o verso Mas desse jeito dá pé Valeu, valeu, valeu Rapaz, parabéns pra vocês, meninada Você é rapaziada boa Meu filho, parabéns, velho Parabéns, safoneiro Lá de Pernambuco Você é diferente dos iguais Silveira é diferente dos iguais Então, minha gente, nós já farramos, já brincamos Mas não parou por aí, não Veio de onde? O diabo do casado Eu então, veio de longe, foi De longe Cadê os bois? Estão aqui Pra ali São os bois bonitos, né? Bonito E o seu nome? Miguel Miguel de onde? Olho d'água também E foi? Vieram em quanto de Olho d'água do casado? 15 carreiros Tem muita gente, né? 15 carreiros vêm Seu nome? Neus do Santos E o seu nome? José Fernando E é? É a família Oi E seu nome? Gustavo Já sabe chamar boi? Não Oxente E seu nome? Osana Vem de onde? Vem aqui do município do Dinhap mesmo Tá certo, pertinho, né? É E a festa tá boa? Ótima Pois é, boa Valeu E é mansinho esse, né? Valeu, obrigado, viu? Pronto, vamos lá Boa tarde, pessoal Boa tarde, mano E seu nome? Alex de Zé Manso É de onde? Olho d'água do casado A gente veio em 15 carreiras comitivas Coisa boa E através do seu canal Eu tô com 4 bezerros raçados hoje E é? Eu sou o rapaz que França me deu um alô esses dias Ah, o França, né? Foi, eu comprei um cardibu a ele Pra vir a essa festa aqui e acrescentar essa cultura nordestina, né? Essa cultura, ela é muito bonita, sabe? E quem faz essa festa é os senhores, é os carreiros, né? O agricultor O agricultor E minha família aqui é fã seu A gente assiste todos os vídeos Todos, todos, todos A gente morava no Recife, depois foi pra Maceió Mas sempre seguindo seu canal Ela tá agora aqui chamando Boi É Tá bom Seu nome? Jéssica É, tudo bem, Jéssica? Tudo bom, mano E a festa? Tá ótima Pela primeira vez, não? Pela primeira vez Tá gostando? Sim, com certeza E seu nome? Nicole Sabe chamar Boi? Não E seu nome? Joeline De onde? Olho d'água do casado E a festa tá boa? Tá ótima Convido o povo pro próximo ano vir pra cá, suas amigas Venha, venha Venha, venha Venha, venha E seu nome? É Wagner De onde? Olho d'água do casado Certo E cadê os Boião? É o Boião, não, tô comendo E aí? Tô comendo com o amigo Foi, e com o amigo Tá certo Valeu, um abraço, viu? Valeu Valeu Boa festa pra vocês, tá? Valeu, valeu Tá, vamos lá Domingos Domingos Domingos, tudo bem Tudo bem, né, pessoal? São de onde vocês? Inhapim mesmo Inhapim, né? Pertinho Valeu, um abraço, viu? Pronto Mata Grande É, Mata Grande, né? Isso, Ana Guerra Como é o nome da carreira? Domingos do Ense Isso Tá certo Ô, Ana, você Pra candidata a vereadora do Mata Grande Uma coisa boa Boa sorte, viu? Obrigada Desejo muito boa sorte A mulher tem que se empoderar, viu? Tem que buscar o seu espaço A mulher tem que Pra defender o seu povo Pois é É? É, sim Boa sorte mesmo pra você, viu? Obrigada E vai se eleger Com fé em Deus Manda um abraço pra Cairama do Mundo aí Um abraço pra Cairama do Mundo aí Isso Tamo junto E misturado E misturado E seu nome? Minha irmã Olá, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Silvana A irmã, né? Sua irmã dela E a festa tá boa? Tá maravilhosa A festa aqui todo ano É perfeita Tá certo E a candidata? Tá batendo forte lá? Tá batendo forte Tá bom, valeu Que linda demais Aí, muito bem A gente tá apoiando E com fé em Deus Vai dar certo Na frente E a gente chega lá com fé em Deus Ela é meu vizinho E o seu nome? Newton Tá apoiando a moça? Sim, claro Tem que apoiar, né? Tem que apoiar, né Newton? Temos sítio E Tenorinho Malta Tá junto com a gente Com alto, firme, né? Tá certo Tá junto com a gente Tem que As mulheres tem que enfrentar mesmo E defender o povo, né? Pois é, é verdade Tem que apoiar Na cidade de Inhapi O Tenorinho é um ótimo perfeito O melhor que eu já vi Aqui na cidade de Inhapi, Alagoas Boa sorte pra vocês, viu? Tenorinho Malta E juntos Somos mais fortes, né? Isso, muito bem Valeu, um abraço Beleza, falou Obrigado aí Obrigado, valeu Ó o Amai, tudo bem? Tudo bom, mano E seu nome? É Beto De onde? Sou aqui de Inhapi mesmo Ô Beto, a festa é boa, né? Grande, né? É boa Eu acompanho tu as festas Que tu cobre E é Essa é uma das melhores, né? É melhores Aqui em Inhapi É muito grande essa festa É muito boa É, e a gente valoriza, né? E a gente valoriza, né? E parabeniza todos os carreiros, né? Que participam Porque quem faz a festa é eles É, mas realmente A festa é dos carreiros, né? Mas o seu carreiro também É que eu tô bem aposentado É isso aí Um abraço, mano Um abraço Obrigado Seu nome? Liderança Aragão Ô Aragão Liderança Você veio de onde? De Olivença, Alagoas Gastaram quantos dias Pra chegar até aqui? A gente gastou 3 dias É 80 quilômetros aproximado De Olivença aqui A Iap Vieram em quantos carreiros? A gente veio em 6 E a festa como está? Rapaz, a festa dessa Acho que é a maior festa No interior de Alagoas No interior de Alagoas Do sertão das Alagoas É bom E a gente tem que valorizar os carreiros, sabe? Porque, inclusive Essa festa aqui gera renda Os senhores negociam também, né? Verdade E vim também representar A minha amada Olivença Alagoas E o futuro prefeito de Olivença Veio Duca Com todo orgulho Com fé em Deus Vai dar tudo certo E com a graça de Deus Estamos vivendo esse ano E com fé em Deus O ano que vem Deus trouxe a gente em paz E vai levar em paz Com fé em Jesus Liderança Um grande abraço pra o senhor E boa festa Obrigado, obrigado por tudo O gado de liderança Mostra aí o gado de liderança É raça ainda do Brasil, né? É muito bonito Essa raça de gado Valeu, viu? E aí, Mauro Como é que tá a festa? Mauro Bozou Tá bom, tá bom demais E os boião? Os boião estão aqui Nós só brincando aqui Estamos com quatro dias Que estamos aqui Tá bom, tá? Dá sua alegria? Só alegria e prazer Tudo em paz Tudo em paz Graças a Deus E achando bom Mauro Bozou, pessoal De São José da Tapera Manda um abraço aí pra Carreirama, Mauro Um abraço pra todos os carreiros Que estiverem assistindo E pra todos que estiverem mais nós aqui, viu? E pro Nordeste inteiro, viu? Lagoa da Copa São José da Tapera Um abraço pra todos vocês, viu menino? Vai dar com os boi? Vamos dar água Vamos dar o carro pra não ir pro desfile, viu? Vamos lá, vamos lá Fé em Deus O menino tá tudo ali, ó Pronto Vamos se organizando, viu? Com fé em Deus, né, senhor? Um abraço pra todos Mostra os boi aí Mostra os boião aqui De Mauro Bozou Pois é, pessoal Aqui é muito Opa, pessoal Tudo bem? Como é que vamos? Bem, seu Zé E o seu nome, dona menina? Maria Aparecida Cidinha Conhecida Cidinha, vem de onde? Do Inhapi Manicípio de Inhapi E a festa tá boa? Boa demais Só alegria, né? Só alegria E seu nome? Cicinha E onde? Ibarraúna Sorona E a festa? A festa tá... Só alegria? Sim, só alegria E seu nome? Vanda Ô, Vanda de Inhapi também? É, de Inhapi também Baraúna Sorona Ô, Vanda de Baraúna Sorona Acredito eu que você não perde uma festa dessa aqui, né? Quase todo ano eu venho Tá de dentro Muito bem Valeu, um abraço, viu? Obrigada Pra vocês também Valeu Eita, pessoal Aqui, ó Cada boi bonito, rapaz É muita gente de todas as regiões Que vem participar dessa festa Aqui, pessoal Vem gente de toda a região Vem gente de São José da Tapera Vem gente de Olho d'Água das Flores De Olivence Gente de Santana do Ipanema De Poço das Trincheiras Vem gente de Olho d'Água Vem gente de Pão de Açúcar De Olho d'Água do Casado De Inhapi De Canapia De Mata Grande De Ouro Branco, né? Vem gente de toda essa região, pessoal Todos os anos É uma das melhores festas do sertão de Alagoas Festa do carro de boi Dos nossos irmãos carreiros Que luta Olha o Bazo aqui que vem de Itapera Vem de Itapera, mano E a festa? Foi boa, boa demais Foi das top Nós saímos de casa terça-feira Graças a Deus Fomos bem acolhidos aqui Graças a Deus Temos que agradecer a Deus Graças a Deus Graças a Deus É uma festa top Linha Alegria Alegria aqui Bom demais Daqui a pouco a gente fala mais, né? Se quiser Valeu Olha o carreiro Fala aqui esse carreiro aqui Olha o outro carreiro Ô gente Ituvei foi? Nós viemos Viemos E seu nome? Gilvão Matias Gilvão Matias é promotor de evento Carro de Boi, pessoal Né, Gilvão? É, é verdade E seu nome? Zé de Aurélio Ô gente Cadê o boião? Os bois estão aqui, né? Dá pra trabalhar, né? É Zé de Aurélio, pessoal Pissui dois bois bonitos Quatro, né? Quatro E assim Daqui pro Acho que daqui No meio de outubro Vamos fazer um encontro de carreira Lá em Piranhas Me convido, homé Oxe, vai na hora, sim, senhor Ô Zé de Aurélio Aí eu gosto sempre de perguntar O senhor se sente bem nessas festas, né? Ave Maria Pra mim é uma vida Pra mim é como Nascesse hoje Tudo na paz Tudo na paz Aqui não tem uma encrenca, não, homé Ave Maria Aqui é tudo harmonia Seu Paulo Manda um abraço pra carreirama do mundo lá Olha Um abraço pra toda carreirama do Brasil inteiro Viu? O que eu tenho a dizer a vocês Aqueles carreiros que não estão incluídos na nossa carreata Chegam pra cá Que é aqui onde tem nossa felicidade Cabe todo mundo Cabe todo mundo É que tem coração de mãe Cabe todo mundo Mulher e menino E o seu nome? É Cláudio Conceição Aqui de Inhapi mesmo, né? É Mas todo ano eu venho, graças a Deus Vem da hora, né? Gosto demais, né? Esse ano não vim de carro de boi Mas vim de carro de carro Porque eu garroto de carro dentro do canal, né? Mas se conta por aqui, graças a Deus E seu nome? Golinha É de onde? Representando Serrote do Piauí É município de onde? Inhapi Inhapi, né? Promissão Inhapi Tá certo Representando o vereador Sissão E o pessoal do Tenorinho Gente Muito bem Aqui é a nossa parte Aqui é do outro rapaz Mas nós somos tudo amigos Tudo de uma qualidade só Estamos na luta Estamos na luta e vivendo E a festa é boa? Boa demais Um abraço, viu? Uma hora, obrigado Esse aqui é de Monterope, né? É, Monterope E eu pergunto, diga como tá? Tá boa, né? Tá boa, né? Boa mesmo Graças a Deus, né? É, tá boa Enoque é promotor de evento de carro de boi, né Enoque? Tá pera, tá pera Tá pera E a festa? Tá boa demais Tá alegria, né? Tá alegria Temos aqui um tonto Passei um tonto e ontem, hoje Vamos com a Galvão e vai para a opção Aí, vamos lá Meia-noite aí, até a festa Desde o que Deus quiser Um abraço, viu? Até a festa, estamos na rua Valeu Ó, pessoal Os boião aqui, ó Pessoal aqui É... No acampamento Alimentando os animais É uma das melhores festas já vistas No sertão alagoano Principalmente aqui no interior de Alagoas, pessoal E você, tudo bem? Saúde E a festa? Boa demais Tu veio de onde? Maravilha E veio Eric com as carreiras de Maravilha Veio seis Seis De seis carros de boi Diga o nome dos meninos lá de Maravilha Henrique Vilso Rocha João Zé Rodrigo Focado de gente, né? É, um bocadinho O seu nome é? Henrique Henrique, um abraço Na hora, mano Valeu Nós estamos lá, se Deus quiser Aqui, primo Pra acabar o achê E você, tudo bem? Bom E a festa é boa? Tá boa E o seu nome? Tiago Vem de onde, Tiago? Rodeador Hein? Arrodeador Arrodeador, irmão Cid, de onde? De Inhapí Aqui pertinho, né? Mesmo é Cadê os bois? Tá lá na frente Do outro lado É Certo E a festa tá boa? Tá boa, graças a Deus Nós viemos na sexta Tá correndo tudo bem Ok E o seu nome? Luciana É de onde? Cid, Arrodeador E a festa tá boa? Tá boa Participando pela primeira vez, não? Não, pela segunda vez Sempre participa, né? É Valeu, um abraço Boa festa pra vocês, tá? Boa festa Obrigada Obrigado E o seu nome? Ana Paula E a festa? Tá maravilhosa Ana Paula é de onde? De Odardo Casado E é Festa top, né? Puxa, maravilha Você não perde? Hoje nenhum Um abraço, viu? Ah, pra você também Ah, obrigado Tudo bem? Pra você? Tudo bom E o seu nome? Valdemir Vicente Novaes E a festa tá boa, Valdemir? Tá boa, graças a Deus Valdemir é de onde? Só que de Inhapimê É Sempre participa Sempre participa É uma das melhores festas do interior alagoano, né? É Isso é bom Quem faz festa é o povo, né? É o povo E a gente tem que valorizar os carreiros Ô, é isso aí Essa cultura não pode parar, não, rapaz Não, não O nordestino tem que continuar mesmo O carro de boi é do início do mundo É É É uma tradição boa Você vê que o rei Davi Ele transportou a arca da aliança No carro de boi Isso Há quantos anos? Milhões de anos Milhões de anos Um abraço Seu nome? Tamiris De onde? De Lobinho Lobinho é município de onde? Aqui em Inhapim É pertinho, né? É Você participa sempre? Sim Festa é boa, né? É, boa A gente tem que participar Pra valorizar os nossos carreiros, né? Tirar o povo do tédio um pouco, né? Sim Aqui a pessoa se diverte, bate papo É a confraternização entre pessoas É É sim Manda um abraço pro povo lá que tá vindo a gente agora Um abraço aí pra você Pra todo mundo, né? Pra todo mundo Aê, obrigado Seu nome? Eloísa É de onde? Da Promissão Promissão é município de onde? De Inhapim E você participa sempre dessas festas? Sempre E participar, né? É sim Tradição, né? Seu nome, vaqueira? Raíssa Raíssa sabe chamar boi? Hã? Sabe chamar boi? Oxe, tudo Tudo, tudo, tudo Até um jeguinho, eu achei Muito bem Faz parte da essência do sertanejo Faz parte, hein? Pior que é mesmo, é Nós da China, né? Tradição Tradição Foi um abraço, viu? Valeu, valeu, valeu Valeu, tá tranquilo E o seu nome? Vaniclé É de onde? Sou daqui de Inhapim mesmo É Bem, a festa tá boa? Tá boa Sempre vem, sempre tá ótimo, né? É, essa cultura, Vaniclé É uma das mais bonitas do interior lagoano É o carro de boi Certo E você tá aqui marcando presença, né? Com certeza Manda um abraço pra Carreirama Um beijo e um abraço Aê O seu nome? Daniel É de onde? Cite Lagoa Nova É Inhapim É, Inhapim Cadê os boi? Tá lá em cima Do outro lado Do outro lado Manda um abraço pra Carreirama lá Um abraço aí pra toda Carreirama Todos meus amigos aqui da região E tamo por aqui Junto Junto e misturado Aê Valeu, viu? Pronto, valeu Bem, tudo bem? O seu nome? Thaís É de onde? Daqui do Inhapim E a festa, como a gente tá? Bem, graças a Deus Um abraço, viu? Obrigado E seu nome? Reginaldo É de onde? Daqui do Inhapim mesmo Reginaldo, e a festa? Diga como a gente tá? Tá bom, né? Eu cheguei agora Chegou agora Cheguei agora Bem Mas ontem foi maravilhoso aqui E amanhã E mais tarde com certeza Vai ser mais ainda, né? Parabéns pra Inhapim Que cedia essa festa tão bonita Todos os anos, né? Isso aqui eu sempre falo Que gera renda Com certeza Maravilhoso essa festa aqui Um abração, viu? Obrigada, tchau Ô gente, e é tu, né? Beleza Como é que tá? Eu vou ver você direto No YouTube E é? Com tudo da Tapera Do Riacho E o seu nome? Zé Carlos E a festa é boa? É boa E você é de onde? Do Mata Grande Mata Grande É Um abraço Alô, filho, você tem um dia Obrigado por ver o vídeo, viu? Hoje eu vejo o Mando Martinho hoje Amanhã a gente vê o nosso bate-papo Deus quiser Falou Valeu Prazer, viu? Prazer meu É Ó pessoal A procissão está seguindo agora Pra o município de Inapi Não é isso, irmão? Tudo bem E o seu nome? Abdias Rodrigues Gomes Procissão de Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário, é Nossa Senhora do Rosário Abençoe todos os carreiros Oito anos nessa luta Oito anos Eu não perdo uma Tá certo E o seu nome? Meu nome é Doura Ô Doura E a festa é boa, né Doura? Graças a Deus Cada ano vai ficando melhor Hoje, esse ano Tem muito mais carreiros A gente tem aproximadamente Os 600 carreiros 600 E graças a Deus A nossa festa vai só fluindo Graças a Deus Nossa Senhora Esposa dos Assistas Pois um abraço E desejo um ótimo percurso Pra todos, viu? Obrigado pro senhor E já tava sentindo a sua falta Parece que o homem Esse ano não veio não Obrigado Ó pessoal Aqui é o Osboi Do amigo Rogério Ele veio do município De Olho d'Água Ele que está conduzindo a santa Por aqui, né Rogério? Tudo bem? Tudo bem, mano A festa é boa, né? Graças a Deus Mais uma vez Nós já estamos no ano 2024 Chegando no ano 2025 Nós só ficamos muito agradecidos Primeiramente a Deus Porque tá mandando esse grande tempo A organização Nós estamos aí de quinta-feira Aliás, do início da semana Que eles trabalham E nós estamos por aí Se Deus é hoje, sábado Vamos ver se nós conseguimos terminar Com a consentimento de Deus Primeiramente do pessoal De boa vontade Rogério, o senhor sempre participa? Sempre participo De 2016 pra cá Teve o ano da pandemia Nós não tivemos o futuro De fazer a festa Mas graças a Deus Depois da pandemia Continuou E nós estamos por aqui O nome dos boiões? Diamante E praciante Brasil e brasileiro O senhor Zela Graças a Deus A gente faz de tudo Quando se assim Pega o verão Não tem comida no secado Nós ajeitamos a ração Dá a eles E eles continuam bonitos assim Coisa boa Valeu, Rogério Pois desejo outro percurso Para o senhor Valeu, mano E muito obrigado Por você estar aqui Mais seu companheiro Por mais uma vez E sempre eu digo Que você é mais um carreiro Na nossa equipe A gente tem que valorizar Viu, Rogério Todos os carreiros Porque é uma labuta Que não é brinquedo Para você cuidar dos animais Para deixar assim bonitinho Isso aí é uma luta É, mano E você vê que nós Andamos com eles quatro Principalmente eu E outros que aí Andam com quatro Eles têm juízo Mas o nosso juízo É para servir para nós E para eles quatro Para nós ter cuidado Para eles não fazerem coisa errada Valeu, Rogério Um abraço, viu Outro, mano Muito obrigado E quando tiver outra Se Deus quiser Nós estamos juntos Isso, valeu Vamos lá Boa viagem, viu pessoal E o seu nome, Carreiro? Meu nome é Arnaldo Hein? Arnaldo Arnaldo é de onde? Cacimbinha Oh, gente De Cacimbinha É Quantos dias para chegar aqui? Nós veio no caminhão Ah, veio no caminhão? Foi, foi Pegamos carro de boi aqui E estamos fazendo a caminhada Como é o nome da raça desse boi? É o Buzerá? É não É... É misto com o Neuro Parece com o Buzerá, né? É verdade E o nome deles é? É Batuque Pagode Oh, rapaz É o Batuque Pagode Batuque Pagode Abraço, viu? Ah, valeu aí Ah, valeu Olha, pessoal Estamos aqui seguindo Em procissão Os carreiros Participando sempre na procissão Não é, irmão? Tudo bem? Isso mesmo E o seu nome? Valdemir Valdemir, o nome dos boi? O nome dos boi? Um boi não é meu, não É não É não Ah, bem, irmão Mas a festa está boa, né? A festa está boa Graças a Deus E o seu nome? Elberton De onde? De Água Branca De Água Branca Valeu, Elberton Um abraço para vocês, viu? Obrigado Pronto Olha, pessoal Olha Aqui está as meninas Tudo bem, menina? Tudo E a festa está boa? Está E o seu nome? Tereza Minha E o seu nome? Samile Samile é de onde? Eu sou daqui de Anfim mesmo Valeu, Samile Um abraço Um abraço Valeu Um abraço para vocês aí Está aqui o pessoal seguindo em procissão Não é, Carreiro? Tudo bem? Tudo bom E nós de novo, né? É E o seu nome? Adriano Adriano é de onde? Água Branca Água Branca, né? É A festa é boa? É boa, está boa a festa Nossa Deus, né? É Valeu, um abraço Boa viagem, viu? Obrigado Boa viagem, Carreiro Valeu O seu nome? Boa viagem Se Deus quiser Boa viagem, pessoal Amém Eita povo animado Tudo bem, Carreiro? Obrigado E o seu nome? Divaldo De onde? Boa viagem Valeu, obrigado Valeu Pessoal, agora que está vindo Carro de Boi E aí, pessoal Estão animados mesmo? Estão Eita coisa boa E o nome do Carreiro? Zé Joé É muitos Carreiros Participando da festa Tudo bem, Carreiro? Tudo bem Seu nome? Leandro De onde? Do Saco dos Pambus Festa boa? Boa, adorei, hein? Valeu Boa viagem, viu? Olha, pessoal Aqui Tem outro Carreiro E o seu nome, Carreiro? É de onde? Saco dos Pambus É município de onde? Água Branca E a festa? Festa boa Só alegria Só alegria Um abraço, viu? Valeu E o nome do jovem aqui? Cauã É de onde? Saco dos Pambus É o do pra Cauã e Cauê? É, Cauê? É É Tá certo Saco do Bambu Bambu Certo É município de Inhapí? Água Branca Água Branca, né? E o nome do Boi? Oriente e Presidente São Manso São Manso Boa viagem, viu? Valeu, cara Valeu Pronto, vamos seguindo aqui, ó Mostrando os carros de Boi E o nome do Carreiro? São Manchel Lopes Filho É de onde? Sou daqui do Inhapí mesmo E a festa, dona? Diga como montar A festa foi boa Alegria? Alegria Graças a Deus, né? É Abraço, boa viagem, viu? Pode chegar até pra cá E a senhora tá aí só sentadinha É, só sentadinha, só de boa De boa É, de boa Como é seu nome? É Valdeci Dona Valdeci, boa viagem Com carro cheio de gente É, tudo de neto Eita, coisa boa A melhor coisa é família Família reunida É, e esse aqui? E é? Cadê o dono dos bois? Vem, Vandinho Ô, Vandinho É Vandinho, é? E seu nome? Tassiane Tassiane é de onde? Daqui do Inhapí Festa boa? Graças a Deus Valeu, Tassiane E o nome do Carreiro? Esse aqui, Alex E Alex? Bem, Alex Bem, e o senhor? Pai, e o nome dos bois, Alex? É, novo estado Formato Formosa Só um manso? Quase É um manso ali hoje E foi? Foi Então vou mais pra cá Um abraço, viu? Obrigado É, os boião bonito, viu? Bora É É, tudo bem menina? Tudo bem? Tudo bem você? Tudo Tá certo E você, tudo bem? Só um ouro Alegria, né? Tá passando E o seu nome? Ginaldo Nós de novo, né Ginaldo? Nós de novo, nós de novo Ô, Ginaldo, a festa é boa, né? Outro ano, muito boa, muito boa, viu? Parabéns aí, vocês aí, pela cobertura aí E exercício também, né? Estamos aí, todo ano aí, se Deus quiser É pra seguir a vida aí do carreiro, né? E não esquecer, não esquecer Quem ganha com isso é os carreiros, né? Através da comissão organizadora aqui de Inhapi Que cede esse evento muito bom e cresce a cada dia Com certeza, com certeza Isso valoriza, né? Valoriza, valoriza o sertão O sertão é isso aí, é o carro de boi, pô Não pode esquecer Pode não Vem do começo do mundo Do começo do mundo E nós temos que seguir a vida aí Seguir o carreiro também Presidente, Oriente Presidente Presidente, Oriente E os outros? Novo Estado, Novo Lindo Boa viagem, viu? Obrigado, obrigado Valeu Bora Tudo bem? E o nome do carreiro? Pedro Pedro é de onde? É de Santos Pambu Boa viagem, viu? Obrigado Ó, o carreiro vem aí, ele telefonando Graças a Deus Tudo bem? Tudo bem, cara Engachou lá Tudo bem E seu nome? Maciel Festa boa? Boa, graças a Deus Viajando para onde agora? Canapê Boa viagem, viu? Valeu, obrigado Canapê, pessoal Eita, festa boa Ó, minha gente Aqui, olha o mundo de carreiro que vem ali O mundo de carro de boi E o nome do carreiro? Iranilto Tudo bem? Tudo E a festa? Tá boa Tá boa, Iranilto Tudo jóia? E aí? Ó, pessoal O mundo de carreiro Olha lá, para você ver Tudo bem, rapaz? Tudo Está alegria Na hora E o seu nome? Antônio Antônio, o senhor carreira há quantos anos? Fala a verdade Dezoito anos Eita, um bocado de ano Tudo bem, carreiro? Tudo Ó, pessoal Filho de carro de boi, ó Já chegou o carro de boi no município de Inapi Canapê, tu perto Canapê Canapê, boa viagem Boa viagem Pronto Tudo bem? Tudo bem Aê Ó, o jovem carreiro Aê, Lome Como vai, tudo bem? Tudo bem Graças a Deus, né? Graças a Deus Seu nome? É isso De onde? Cachoeira Velha Município de Canapê Boa viagem, viu? Amém Boa viagem Cachoeira Velha, pessoal Tudo bem? Cachoeira Velha, Mudubim Cachoeira Velha, Mudubim Seu nome? Vanderlei Vanderlei de Mudubim Está retornando E o seu nome? Beto Carreiro Beto Carreiro de onde? Do Rio Acerrote Rapaz, tu vem em carro cheio de gente, né? É bom demais, né? Isso é só alegria É beleza Aqui faz parte da tradição do sertaneiro Com certeza Aqui é beleza Um abraço E boa, valeu Aê Ó, pessoal, o que é gente? Está lotado de gente Aê Está povo animado, pessoal Oi E o seu nome? Geraldo A festa é boa? Muito boa Valeu, Geraldo Vamos lá Aqui, pessoal Carro para lá e para cá Tem que ter cuidado, né, senhor? Tem que ter cuidado E o seu nome? Bendito beijo E a festa? Primeira Ô, ô, vamos lá Tu conhece o Geraldo? Primeira, né? Tu sabe quem é esse cabelo? Ei Geraldo, né? É, meu gênero E é? É, Geraldo Está bem Tudo bem? Tudo bem E o nome do Carreiro? Gilmar Ferreira Ô, Gilmar, a festa é boa, né? Boa demais Viu mais de onde? Daqui do Saco e do Pambu Boa viagem, viu? Obrigado É, rapaz É, rapaz A festa dos carreiros Ô, Xintetu, é tua, hein? É Ô, pessoal Chico Cassiano É, Chico Cassiano do Bananeira Mandando um alô aí Para todos os carreiros Que não tem coragem De andar para longe, viu? Boa viagem Valeu É, um alô para Eluá Um alô para Eluá Tudo bem, Carreiro? Tudo bem Olá, pessoal Olha aqui para você ver, ó O pai ainda está cheio Já chegou o carro de Boinha Pi Seu nome? Cirso Valeu, seu Cirso Tudo bem, pessoal? E o nome do Carreiro? Rodrigo Olha nós de novo, né, Rodrigo? É, sim Você está bem? Tudo bom Prazer rever o amigo, viu? É E a festa é boa? Boa demais Vai para onde agora? Cachoeira Velha, Canapí Boa viagem, viu? Cachoeira Velha E o seu nome? Rui Prazer em revê-lo, viu, Rui? Muito obrigado Festa é boa? Boa demais Abraço, viu? Obrigado, irmão Cachoeira Velha, né? Isso E o seu nome? Luciano De onde? Logradou Boa viagem, viu? Valeu E o nome do Carreiro? João Bento da Silva, mano João Bento é de onde? De Logradou Logradou E o seu nome? Adé, eu sou Rodrigo de Assis Ô, gente, é tua, né? É Eu quero ser na festa, viu? Vai nós de novo, né? É Eu quero ser lá na minha festa Eu vou fazer dia 10 e 9 Eu vou Me aviso que eu vou, viu? É, mas como é que eu vou te avisar? Se não tem o nome do telefone Não, menino, aí tem, hein? Eu tava com o nome do telefone, rapaz Deixei lá no carro Deixa eu olhar se eu tenho aqui algum Tenho, tenho Eu tenho aqui, ó Liga pra mim Pra mim ir lá Liga Um abraço, viu? Valeu Bora É os Carreiros retornando Ô, gente Ô, pessoal Os Carreiros de... Tudo bem, menino? Ô, Carreiro Ô, Rogério E aí, a festa é boa? Boa demais, irmão Vem de Itapera Vemos de Itapera E o nome dos quatro boas? Diga aí Aqui é... Jeitoso e carinhoso E Paraná e parecido Topada de boa festa Topada Só tenho a agradecer aí, pessoal Abraço, viu? Abraço, mano Valeu Valeu A gente parabeniza, pessoal Os Carreiros que vem Andam dois, três dias Pra chegar até o local Isso aí, mano Festa boa Festa boa Aqui, manda um abraço pro povo Um abraço aí pra meus irmãos Meus colegas Pé de Pano Seu Regi Cid, Ney E eles verem Verem que tá ligado direto E um molequinho lá de Arezzo Perto do Riacho Messias Manda alô pra eles Que é do curto Seu vídeo direto lá É do nosso É do nosso Boa viagem, viu? É o Caguinho Vaqueiro, pessoal E o Messias, né? E o seu nome? Antônio Ô, Antônio Fecha boa Antônio É conhecido por Babau O apelido Ô, Babau Tu é de onde? Eu sou do Cidro Goiabau Mata Grande Mata Grande, né? Pra missão Saindo agora vai chegar Que horas? Lá põe sete horas Boa viagem, Babau Valeu, Babau De Mata Grande Pronto Vamos lá E o seu nome, Carreiro? Boa É, Juca Tudo bem, Juca Tudo certo, cara Fecha boa? Boa Melhor do que essa Só outra Retornando pra onde? Melancia É perto? Pertinho, meio pertinho Boa viagem, viu? As cascas de bala Ah, é o casca de bala Tudo bem, casca de bala? Tudo bem, cara E que nome é esse? Casca de bala Devani Devani E o nome do Boião? É Japones, gelandês Muitos anos O senhor carrega há quantos anos? Ah, muitos anos já Muitos anos, né? Boa viagem, viu? Diamante, viajante Diamante Isso, diamante, viajante Tudo bem, menino E você, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus E a festa? Foi bom demais Seu nome? Valdomiro Valeu, Valdomiro Boa viagem Boa viagem aí E o seu nome, Carreiro? Opa Ô Pega o Boi Ô E o seu nome, Carreiro? José Martins de Oliveira É de onde, Martins? De povoado de Promissão Município de? Iapé E o nome do Boi Branco? Mirante, São Brante E mandava o alô para o meu irmão lá em São Paulo Que todo mundo, ele curtiu os seus filhos direto lá Ó, gente O nome dele é Cícero Martins lá em São Paulo É São Brante do Campo de São Paulo, né? Ele vê Ele falou, fala para o Martins Fala para o Miguel, eu estou aqui Fazendo ele Ô, Cícero Martins Um abraço para você, rapaz, aí em São Paulo Na hora, valeu, Martins E a Lima Ô, gente Olha ele, pessoal Esse aqui é dos nossos Ô, ô, ô Pera aí, para aí Ô, como é que vai? Deixa eu dar um abraço Eu, beleza Nunca mais eu te vi, rapaz É, mas eu te vi Deixa eu tirar aqui a foto sua, rapaz Olha ele aqui, olha ele aqui, o bonitão Deixa eu dar aqui Olha o bonitão Sou pernambucano É, mandarei, Pernambuco Ficou bom? Ficou bom todo, mano Um abraço para você, viu? Boa viagem, boa viagem É seu Boa viagem para guardar para o Lembrança Olha os bois bonitos aí Mostra os bois Olha os bois bonitos dele aí, ó Tudo bem? Tudo bem Aí, a canga Opa, olha ele, tudo bem? Obrigado, viu, meu irmão E o seu nome? Gilvânio E onde? Canapia Boa viagem, Gilvânio Tudo bem? E o seu nome? Felipe Olha, pessoal Que a gente aqui Eita E a tua, né? É, com a creche Eita, com a creche Eita, coisa boa E o seu nome? Maciel Maciel, a festa é boa Topada Só alegria Só alegria Boa viagem, Maciel Valeu, obrigado Valeu Opa, homem Ó, homem dos bois, rapaz Meu amigo E japonês Como é que está o japonês? Oh, aqui é o japonês, olha É o japonês Ainda lembra de mim, japonês Como é que está você? Tudo bem? Oh, oh, oh Não vai agora não Oi, mano Como é que está você? Tudo bem? Bom, foi um prazer Mas é meu, viu? Beleza Abração, viu? Assiste você do dia De lá na feira E a bunda de Itaí, né? É lindo, um abraço Boa abraço Valeu E o seu nome? Dona Zete E é de onde? Daqui do Céu dos Flor Boa viagem Oh, oh, oh Tudo bem? Oi, tudo bem E o seu nome? Adilene Valeu, Adilene E o seu nome? César Valeu, um abraço, viu? Boa viagem Tudo bem, Carreiro? Tudo Tudo bem Ó, pessoal O Paite ainda está cheio lá O Paite Ele, rapaz O Taperense Tudo bem? Tudo bom Festa boa? Está boa Valeu, boa viagem É, rapaz Olha ele Tudo bem? Tudo bom Festa boa? Está boa de mal Graças a Deus Olha ele Tudo bem? Beleza E o seu nome? Enoque Valeu, seu Enoque Boa viagem, Enoque Bora Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Aê Festa boa? Cinto, logradou Festa de primeira Festa de primeira Cinto, logradou Seu Assis E o seu nome? Gabriel dos Arreis De onde? Cinto, logradou Também Valeu, Gabriel dos Arreis Do Cinto, logradou Boa viagem pro senhor E o seu nome? José Pereira Pereira, tu vem de onde? De Barca do Mér E é perto É perto Boa viagem, Pereira Tudo bem? Tudo bom? Eita, povo animado Olha, isso aqui é Marbozou Tá pera Mauro, a festa é boa Boa, festa é boa Segui o percurso Graças a Deus Segui o percurso Que nós já veio pra isso Nós temos que andar, né? Faça isso Isso, dia 24 e 25 Na casa do Mauro Bozou Você esteja lembrado, viu? Tá fechado Boa viagem, Mauro Tudo bem? Olha ele, Bazo O Bazo tá seguindo o percurso Seguindo o percurso, mano Pra nós ir pro percurso Se Deus quiser Amanhã, madrugada Nós vamos embora Deus quiser Deus quiser Manda um abraço pra carreirando Manda um abraço pra toda a carreirando Tá assistindo no canal aí Os carreiros tão viajando Os colegas Todo mundo tá viajando Um abraço pra minha família Ficarem em casa Se Deus quiser Quando for segunda-feira Precisamente Deus Eu tô em casa Fé em Deus Se Deus quiser Boa viagem Ed Xavier Vem pra cá Como é que tá? Eu tô bom e você, nega? Sua alegria Sua alegria Cadê os boiões? Os boiões tão tudo ali Eu não pude vir Porque eu vou manchar a minha casa Aí demora Mas outro dia eu vou Ajeitar Um abraço pro povo lá Vou dar um abraço A todos os meus irmãos do Paraná A todos os meus amigos Do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Boa viagem Ó o boi, ó o boi Vamos lá Guara É uma das melhores festas do Nordeste Tudo bem, Carreiro? Tá, tudo na paz E o seu nome? É, Divaldo E onde? Saco dos Bambus, Inhapia Saco dos Bambus, Inhapia Divaldo Boa viagem Ó, e vou Ah, menina aqui E o seu nome? Dayan Ô, Dayan A festa é boa? Boa Um abraço pra Carreirama Seus amigos aí Abraço pra Carreirama Que vem comigo Do Boqueirão Pra Omissão Serrota do Piauí Aqui em Mersdinha Inhapia De todo lugar do mundo Boa viagem, viu? Valeu Tudo bem? Tudo bem, Bahia? Aí Ó, aí Ô, Carreiro Ô, Carreiro Tudo bem? Tudo bem? Esse aqui é um carrinho de carneiro Tudo bem? Tudo bem Davi E a festa é boa, Davi? Boa demais Só alegria Só alegria O senhor não perde, né? Perde nada Boa viagem, viu, Davi? Valeu Ô, Carreiro E o nome do Carreiro? Messias Messias é de onde? Serrota do Piauí Município de Inhapia Boa viagem, Messias Valeu Ô, Carreiro É muito Carreiro, pessoal Aqui Já está chegando O carro de boi em Inhapia Já chegou em Inhapia Mas o Paita ainda está cheio de carro de boi É uma das melhores festas do Nordeste E o nome? É Deildo, Ferreira de Santos Seu Deildo Boa viagem E o nome do jovem Carreiro? Tailã Tailã, vai para onde? Canapia Boa viagem, Tailã, para Canapia E o seu nome, jovem Carreiro? De onde? Baixa do Mel Baixa do Mel Manta no carro de boi, mulher Aqui é muito carro de boi, pessoal De toda a região Tudo bem, Carreiro? E o seu nome? E aí? Eu achei que é a tua É eu, estou por cá Está por aqui, é Vamos olhar a festa, né? É o nome? Manta-se Marcelino Marcelino, eu tenho uma foto sua Daquela que você lá, viu? Tenho uma foto sua Mas eu vou pegar no carro Para entregar para você Na hora Tá? E o seu nome? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Lucas, né? Lucas Gregório Com alegria Só o Mel Valeu Mais tarde na pente Pega lá, viu? Na hora Tá Fecha boa, Carlos? É Valeu, Carlos Eduardo O senhor consegue boas entrevistas É E o seu nome? Dão 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 Pega os boidão Ô, Dão Fecha boa, Dão Tá ótimo Segura aí um pouquinho Ops Agora aqui é mais Carreiro Do outro lado É do outro lado Carreiro lá e de cá, né? Tem que controlar, né menino? É verdade É verdade E o seu nome, Carreiro? Juan E onde, Juan? Canapi Boa, viaja, Juan Valeu Adianta aí Adianta, é É É, sim Bora E o seu nome, Carreiro? Jocimar E onde? Negras Negras, Pernambuco É E o seu nome, Carreiro? E onde? Promissão Promissão Ô, Chitinha, tu, é Pra pessoal ter cheirinha Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O roxo que nós morava Cheio de gente encontrei Tu sabe cantar, Teixeirinha, essa música? Eu nunca cantei, não Não? Vai lá, manda alô ali, Teixeirinha Vamos lá É Não limpa aí, não É mesmo, tá bom Valeu, Teixeirinha Obrigado, viu? Valeu Boa viagem E o nome do jovem Carreiro? O Willian E onde, Willian? Canapi, Alagoas Manda um abraço pro povo lá, Willian Um abraço aí pra toda a carreirama aí Valeu, Willian Pronto, vai lá com os Carreiros É, Carreiro de todo canto É Carreiro de cá Carreiro do outro lado, pessoal E o seu nome? Kelvin De onde? Da Promissão Esta é boa? Estou lá, Maria Não tem meu não, por aqui não Boa viagem pra Promissão, viu? Beleza Certo Olha lá, pessoal E o nome do Carreiro? É Valdeni Valdeni, boa viagem, viu? Eita, é carro de boa E que não acaba mais, pessoal E o nome do Carreiro? Gervaldo De onde? Inhapi Gervaldo de Inhapi Tá retornando E você, tudo bem? Tudo bom, chefe Tudo de boa Tudo de boa, Graf E o seu nome? Elvis Valeu, Elvis E o som tá cortando, ó Vai vir Valeu Boa viagem, viu? Valeu Olha Tudo bem? Tudo bem Heronildo Heronildo E o nome dos bons, Heronildo? É Graçoso e jeitoso Valeu Boa viagem, Heronildo Bora Bota pra frente Tudo bem, Carreiro? Boa viagem, meu amor Vem, tá bom Eu, tá bom Eu, tá bom, eu, tá bom Tá, minha, vai Manda aqui, manda aqui Manda ali Bora Bora Se tiver espaço, eu libero É Pra não ter intervenção Segura aí Porque senão não flui A carreata fica feia É Bora Carreiro Tudo bem? Tudo bem Meu Eita, carro de boi Que não acaba mais Valeu Tudo bem, rapaz Prazer em rever o amigo Obrigadão Meu nome? Cícero Valeu, Cícero Boa viagem Eu vou mudar de segundo Eu só pergunto o valor Oi Esse aqui é o Enoque Enoque de São José da Tapera Promotor de evento Carreiro de Boi Né, senhor Enoque? Festa boa Primeira, viu Participante da procissão É, se Deus quiser Uma hora da manhã Nós sai Boa viagem Valeu, valeu Valeu, bora Carreiro Vai lá, boa viagem Tudo bem, Carreiro? A alegria Tudo bem, Carreiro? Tudo bom Festa boa Dos Carreiros É Quem? Onde? Inhapi Inhapi Isso E a festa? Tá sendo boa Tá boa, né Cadê o câmara? Já chegou aqui Mostra aqui o Carlos Daniel Carlos Daniel Quem tá com você? Essa galera aqui Fala o nome da galera O nome do pessoal? O pessoal Júlia, Amanda, Jéssica, Antony, Ali Henrique e Eduarda Eita Eduarda, tudo bem? Tudo sim Faz parte da comissão organizadora ou não? Faço não Não, né, tá certo Mas a festa tá boa Tá ótima E seu nome? Henrique É de onde? Inhapi, Alagoas Diga como tá a festa Tá boa, né, por enquanto Um bocado de menino aí pertinho tem que estar, né? Mais casado, pô Seu nome? Jéssica Tudo bem? Tudo Festa boa? Sim Tá bom, obrigado E seu nome? Amanda Amanda sabe chamar boi? Sei Tudo bem, faz parte, né, Amanda? Com certeza E seu nome? Júlia Sabe cantar atuada? Não Sabe não Não, sei não Mas tá na festa É, tô na festa É, sim Um abraço, viu? Outro Valeu Carro de bui Sua história não é lenda É o enfeito da fazenda É o transporte do sertão Tá boa Já parou? Já foi, já foi Acabou, sim Mas foi bom, viu? Foi Valeu, parabéns, parabéns Valeu 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 Vai, carreira Boa viagem Faz parte da comissão organizadora também? Sim Compare-se com quantos carreiros? Mais de 500, no caso Viu? A gente parabeniza, sabe? Toda comissão organizadora Sim Por promover esse evento muito importante no sertão de Alagoas Muito obrigada, viu? Um abraço pra carreirama do mundo lá Obrigada a todos os carreiros que compareceram por aqui Seu nome? Ana Luíza Valeu, Ana Luíza Obrigado De nada Valeu Vamos lá E o nome do carreiro? É Júnior Valeu, Júnior Boa viagem E o seu nome, carreira? José Ana Ilson É de Ana Ilson Sintio Areias Boa viagem, viu? Sintio Areias E o nome do carreiro? Olha ele, rapaz Nambiano De Areia Nambiano de Areia De Areia De Areia E a festa é boa? Boa, muito boa, parabéns Alegria, né? Alegria, muito grande, parabéns Um abraço pros carreiros lá Aê os dois carreiros aí De um vento de caperinho, de ouro branco Toda a galera que vem, tudo, viu? Boa viagem, viu? E comenta Valeu Valeu É os carreiros de todas as regiões, pessoal Participam dessa festa Bora E o nome do carreiro? Seu nome? Jair Valeu, Jair Wilson Tudo bem, carreiro? E o nome do carreiro? Adriano E onde, Adriano? Minha filha Pesta boa? Papada Você não perde? Peste nada Valeu, Adriano Boa sorte Tudo bem? Beleza Com alegria, né? Eita, dois carneirão bonito Bora Aqui a tradição do Nordeste Brasileiro, pessoal É a festa do sertanejo É uma das festas que mais crescem no Nordeste Principalmente no estado de Alagoas Essas festas, minha gente Só acontecem aqui no estado de Alagoas No interior E em Api Cedir É uma das melhores festas do sertão Vamos lá Vamos continuar O baldo, Gonçalves Tá bom Tudo bem, moço? Tudo Aê E o nome do carreiro? Dijalma Dijalma é de onde? Serrote dos bois em Api Serrote dos bois em Api Boa viagem, Dijalma Valeu, obrigado Valeu Tudo bem? Bem Aê E o nome do carreiro? Marcial Silva da Gama Vai pra onde agora? Sítio Serrote dos bois Serrote, muito bem Tudo bem, menino? Tudo Isso E o nome do carreiro? Divã De onde, Ivan? Sítio Serrote dos Flores É município de onde? Inhapi Inhapi Boa viagem, viu? Obrigado Valeu Ó, pessoal Já chegou O carro de boa em Inhapi Faz tempo Mais de hora Ainda tem O pait ainda tá cheio E seu nome? É Dilso É Dilso, diga como foi a festa Foi boa, velho Só alegria Só alegria Graças a Deus Tudo na paz, né? Bom demais, né? Tudo na paz, é Dilso Muito bem A palavra é essa Não tem que correr melhor Do que trabalhar na paz Na paz e Deus ajudar Todo mundo, né? Boa viagem Que o ano que vem, né? Festa de novo Se Deus quiser, né? O ano que vem tem festa de novo, pessoal Olha aí, ó Aqui é uma tradição do Nordeste Que os carreiros continuam com essa cultura de pé Com essa cultura viva Graças aos carreiros Olha aqui o jovem carreiro Tudo bem? Bora E o seu carro é de carneiro, né? É E o seu nome? Henrique De onde? Cidio Salgado É meu Cidio de onde? Perdinha P Valeu, boa viagem Vamos lá Vamos andando, devagarinho Esse carro aqui, esse carreiro aqui Como é o seu nome, carreiro? Alisson Vieira Lima O nome dos carneirinhos? Rochedo e Penedo Rochedo e Penedo Valeu Devagarinho vai embora, né, meu irmão? É Ajeitando É Seu nome? José Elson Valeu, José Elson E o nome do carreiro? O ele Retornando para onde? Nós estamos em água Vamos só fazer o percurso É Boa viagem, viu? Valeu Olha ele, tudo bem? Tudo bem Festa é boa? Boa Seu nome? Alex de Dora Valeu, Alex Boa viagem Olha ele, tudo bom? Valeu E o seu nome, carreiro? É Tonho Tonho é de onde? Serrota das Flores Ô Tonho, eu pergunto Carreiro é quantos anos? É uns 32 Já vem de seu pai? Já É tradição Isso é verdade Passa de pai? Passa de pai para filhos, né? É É verdade, é Assim vai, né? Aí vamos pisar na nossa pisada, né? Valeu, boa viagem, viu? Valeu, obrigado Valeu, bora É os carreiros Do sertão Que continuam com A tradição de pé Tudo bem? Ê carreiro Tudo bom, rapaz? Tudo bom Graças a Deus Ê carreiro Tudo bem? Tudo bem? Olha ele Tudo bem? Tudo bem O nome? Canapi Canapi Canapi, boa viagem Obrigado E o seu nome Valeu 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 Um abração, viu? Obrigado Obrigado, enguamento Ah, valeu Tudo bom, Bento Rapaz, o nome dos boi bonitos Jeitoso e gracioso E o seu nome? Bento Roberto É de onde? Gravatá, em Api Eita, é do Gravatá, né? Tá certo E o seu nome? Márcio E a festa é boa, Márcio? Muito boa Bem, e o seu nome, amigo? Emerson Ô, Emerson, a festa é grande, né? É, parabéns ao meu amigo Me preste bem atenção Festa do carro de boi Fazendo apresentação Essa festa do Iapi Chega, estremece o chão Isso é poeta, né, rapaz? Que bom Parabéns, viu? É, poeta Fez um verso alinhado Obrigado Tá certo Eita, os boião bonitos Opa Oi É mó dos carros Estão assustados Ô Bora Boa viagem E o nome do carreiro? Gilson A festa é boa É boa Valeu Boa viagem, viu? Obrigado Bora Bora E o nome do carreiro? Gilbo De onde? Ciclagoa Lagodão, Inhapia Lagodão Inhapia, boa viagem, viu? Tudo bem? Oi E o seu nome, carreiro? João Sebastião da Silva Sebastião de onde? Ciclagoa Zedem Boa viagem, viu Cício? Sebastião Peraí, peraí, peraí E o nome do carreiro? Cláudio Tudo bem? Tudo bom Nós de novo, né? Exatamente A festa é boa, né? Boa Valeu Boa viagem Tudo bem, menina? Boa E o seu nome? Gustavo É o jovem Gustavo É E o nome do boião? Rio Preto, Rio Pardo Boa viagem, viu? Rio Preto Ô pessoal, Beto Carreiro Beto Carreiro é de olhada do casado Do casado Promotor de evento, carro de boi Promotor de evento, carro de boi Você já foi filmar a minha festa Ô, e a festa é boa aqui? Boa, boa Não tem melhor não Só no outro estado, né? Não, essa festa só acontece em Alagoas É Agora em Alagoas é desse jeito Boa viagem, viu Beto Carreiro? Eu vou só tomar uma na cidade e volto pra frente Vai, tomar uma caninha E o nome do Carreiro? Damião Ô, Damião, pergunta Ô, a festa, diga como foi Rapaz, é ótimo É, só alegria, né? Só alegria, é boa Tudo na paz Tudo na paz Boa viagem, viu? Valeu Ô, Carreiro, tudo bem? Tudo bem Seu nome? É, Deca Ô, Deca, diga como foi a festa Foi boa Só alegria? Só alegria Deca de onde? Sou de Cintas a Dei Boa viagem, viu? Boa Boa Irmã Júnior É de onde, Júnior? Baixa do Mel É você de onde? De Dinhapia O nome dos boi? O Centro é Hispano São Manso São Esse carro de boi ajuda muito na sua casa? Ajuda Seu pai é carreiro? É Então a tradição passa de pai? Sim A fia? Sim Um abraço pra você, viu? Valeu Vai com carro cheio de gente, né? Deixa eu falar com o povo aqui Deixa eu falar com o povo aqui, pessoal Seu nome é? Rosana Rosana, de Dinhapia? Isso Festa é boa, Rosana? Maravilhosa A festa do sertanejo A melhor que tem aqui Que tá aí, se ativendo A festa dos sertanejos Olha aqui O carreiro aqui tá na luta, né? E aí, rapaz? Festa é boa, né? Boa demais, né? Você veio de onde? Olivença Veio quantas carreiras de Olivença? Fez carreira Seis Isso É muita gente, né? É Viagem boa, graças a Deus E o nome dos boi? Elegante, navegante, formoso e saudoso Eu desejo outra viagem, viu? Obrigado Sim, seu nome? Samuel Samuel, boa viagem Obrigado Valeu Vamos lá Vamos falar com todo mundo Oi, tudo bem? Tudo bem, carreiro? Beleza Inhapi Inhapi É o carreiro de Inhapi, pessoal Bora Olha o canto do cocão, pessoal Tudo bem, carreiro? Tá na luta, né? E a festa é boa? É boa E o seu nome? Zé Carlos Guerra Mizerra Seu Zé Carlos Boa viagem, Zé Carlos Boa Daniel é de onde? É Promissão É município de Inhapi? Isso Boa viagem, Daniel Valeu E o nome do jovem carreiro? Caisnã De onde? Inhapi mesmo Boa viagem Tudo bem? Tudo Isso E onde, Jonathan? Inhapi Inhapi E aí, tudo bem? Tudo Com alegria? Só alegria Aê Opa Só de boa, né? Panta Tudo bem, Panta? Tudo bem Festa boa, Panta Festa boa, primeira Tudo na paz Tudo na paz Beleza aí Boa viagem, Panta Obrigado Tudo bem, Carreiro? Beleza Aê Luiz Luiz Ô Luiz, a festa é boa Primeira Luiz, é de onde? Sou aqui de Inhapi mesmo Carreiro, um bocado de janeiro, né Luiz? Desde o moleque, né? Já vem seu pai Exatamente, de pai, de avô De avô, né? É A cultura permanece de pé através de senhores É verdade, é verdade Tem coragem de andar dois, três dias para chegar até o local do evento É verdade E aqui em Inhapi você é de uma das melhores festas do interior de Alagoas É verdade Aqui é só alegria para a gente no outro, né? É Só alegria Só alegria Só alegria Nessas festas aqui você não vê um encrenca Vê não, graças a Deus, né? Boa viagem, viu? Valeu, valeu Valeu Bora E o nome do Carreiro? Carreiro de Pastora, meu irmão E onde, Carlos? Aqui de Inhapi mesmo Boa viagem, Carreiro de Pastora Obrigado, meu amigo Fica com Deus Amém Carlos de Pastora de Inhapi Não é? É E o seu nome? É de Valdo É de Valdo de onde? É de Valdo de Ponceão Doceito Retiro, município de Inhapi E é? É Carreira Carreira Meia tarde Ô, gente, e é? É Valeu Vamos sair daqui a pouco, né? Tá bom, valeu, obrigado Vai lá com esse Carreiro aqui E o nome do Carreiro? Juarez Tudo bem, Juarez? Beleza Nós de novo, né? Nós de novo Ô, Juarez, eu pergunto O senhor não perde uma festa dessa, né? Não Todo ano Todo ano Boa viagem, viu? Obrigado Pra você também Valeu Ô, pessoal Ó, o jovem Carreiro, tudo bem? E o nome? Vinícius Valeu, Vinícius Epa, rapaz E o nome? Zé Rodrigo Zé Rodrigo é de onde? Aqui da unha, filho Boa viagem, Zé Rodrigo Também E o nome do jovem Carreiro? Jardim Jardineiro Valeu, boa viagem Ô, Carreiro Ô, Carreiro Tudo bem? Festa boa Beleza E o nome do Carreiro? Dita Celeste Valeu, Dita Abraço Burralinho Boa viagem Boa viagem Burralinho E o seu nome? Marcelo Braga Ô, Marcelo Festa boa Festa boa Primeira Que nem essa Tem que aparecer Boa viagem Obrigado aí, mano Valeu, valeu É Carreiro de lá Carreiro de cá Carreiro de todo canto Os carros de boi Já chegou em Inhapi Faz tempo Tá mais de hora Que os carros de boi Chegou de Inhapi E o paito aqui, pessoal Ainda tá cheio de carros de boi É uma das melhores Festas do sertão Vamos lá Falar com os carreiros Ei, Carreiro E o nome? Alec Hein? Alec Alec Boa viagem, Alec Isaia Caetano De onde, Isaia? Mata Grande Boa viagem, Isaia Amém Mata Grande Bora Festa boa Tá E o nome? Claudinho Novo Boa viagem Bora E o seu nome, Carreiro? Vida Lula E o seu nome? Virginado Virginado Boa viagem A festa é boa Valeu A festa é boa? Tá boa Daniel Daniel é de onde? Lagoa Nova Município de? De aqui de Inhapi Município de Inhapi Boa viagem, viu? Obrigado Daqui a pouco nós estamos de volta novamente Valeu Se Deus quiser Boa Pena aí Ai, se interessei parece que não veio não É grande, meu papo De onde? De o grande Rio Grande, município de Inhapi É Boa viagem, viu? Boa Valeu Valeu Ei, Carreiro Passa o ouro aí É, Carlos É, Carlos Boa viagem De onde? Valdo Ô, Valdo, é de onde? Ô Bora Bora Sai tudo bem, mano E o nome do Carreiro? Tudo bem? Tudo bom, beleza? Valeu, tio! Ô, gente, agora aqui vem o nome. Boa viagem, Carreiro! Valeu, papai! Opa! E aí, Carreiro? Tudo bem? E o nome? João Batista? Festa boa? Boa viagem, João Batista! Obrigado! Opa! 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 Espera aí um pouquinho aqui. Deixa sair, por favor. E o nome do Carreiro? Marcos Antônio. Tudo bom. Oi, nós de novo. Beleza. É? É isso. Aí, seu nome? Marcos Antônio. De onde? Cid Serrinha. Muito importante. Boa viagem, viu? Obrigado. Valeu! Vamos cantar o cocão, pessoal! Boa viagem! Ei, pessoal! Olho da Gostei! Bora! Opa! Tudo bem? O nome do Carreiro? É Luciano. Luciano, boa viagem! É de onde? Matagrande. Matagrande! E o nome do Carreiro? Reginaldo Vieira. Reginaldo, boa viagem, Reginaldo! Valeu! Ei, pessoal! Ei! Está desligando o microfone, ele não está ouvindo sair, não! Tudo bem, Carreiro? E o nome? Dimas. De onde? Matagrande. Matagrande! Opa! Da hora, meu patrão, Belém! Da hora! E o nome do Carreiro? José Valdezio da Silva. De onde? Matagrande. Boa viagem para Matagrande! Opa! Opa! Tudo bem? Tudo bem! E o nome do Carreiro? Adelhildo. Qual é o nome dos boião? É... Jardim e jardineiro. Manso. Manso. Carreiro, quantos anos, Adelhildo? Pouco tempo, muito tempo. Dez anos. Isso. Por aí. É... É de onde? Agua Branca. Boa viagem, viu? Valeu. Valeu. Aproveitar o carro de boi agora. É... Boa viagem! Valeu! Ele vai para cá, né? Ele espera, venha! Chega, rapaz! Não, venha, poxa, venha! Rapaz, não é mim, cheguei! Tu vai aí! Pela que não tem... É, Sandro. De onde? Gravatar. É... Inhapi. É, Inhapi. Boa viagem, Sandro. É... Boa viagem, Sandro. É, Verão, Lisboa. É de onde? Sítio Gravatar. Inhapi. Inhapi, é isso. E a festa, diga como foi? Rapaz, foi para mim, foi de primeira, viu, qualidade. O senhor não perde, né? Não, todo ano estou aqui. E é, né? É, graças a Deus. É, quem faz a festa é os senhores, né? É, ainda estou por aqui, confiando, todo ano. E essa festa valoriza muito o carreiro, né? Muito, muito, muito. Carro de boi. Muito bem, é verdade. Inclusive, os senhores aqui fazem negócio, né? Com certeza. Ah, acaba de negociar muitos negócios aqui. De boa. Valeu, boa viagem, viu? Valeu, obrigado. Ah. Carreiro? Oi. Tudo bem? Tudo bem. E o nome do Carreiro? Valdo Meia. Valdo Meia de onde? Do Palfé, Inhapi. E o nome dos boi pretos? Mimoso e vistoso. Rapaz, é mimoso mesmo, né? É. Bonitão. É. Boa viagem, viu? Valeu, obrigado. Ah, pessoal, dois boi bonitos. Ei, Carreiro. E o nome? Valeu, Francisco. Meu nome do Carreiro é Silvio. Ô, Silvio, e o nome dos boi bonitos? O nome do boi carinhoso, jeitoso, mimoso e carinhoso. Você é de onde? Inhapi, perto do Mata Grande. Boa viagem, viu? Obrigado. Eita, boião bonito. Tudo bem? Tudo. E o nome do Carreiro? É de Fá. Valeu, é de Fá. E você, tudo bem? E aí, mano, beleza? Como é que vai? Tudo bem? Ó, graças a Deus, viu? E o seu nome? É galego. É de onde? Aqui, Inhapi. E é? Certo, Inhapi. Tá boa? Primeira, viu? Certo, você é direto no YouTube. Obrigado. Gratidão, viu? Ó, valeu, mano. Obrigado, viu? E o seu nome? É de Claudio. É de onde? É de Sonaquimber, de Inhapi. É? É. E a festa, como é que tá? Tá boa, tá boa. Valeu. Eu vim aqui encontrar você por aqui, viu? Valeu, um abraço, viu? Valeu, mano. Tá. Tudo de bom, viu? Boa sorte, viu? Vocês também. E as meninas aqui, tudo bem? O seu nome? João Erika. Já viu os vídeos do canal? Já. Aí foi, aí foi. Pois manda um abraço próximo. Um abraço para todos os carreiros. Ei! Boa sorte, viu? Obrigada. Valeu, um abraço, viu? Certo, mestre. Tchau. Ainda tá saindo carro de boi do pátio. Oi, carreiro. Boa, carreiro. Boa, carreiro. Como é o meu nome? Zézinho. Tudo bem? Tudo bem. E o nome do carreiro? Raios Rúneos. De onde? Cintas Calrões. Valeu. Tudo bem? Tudo. Festa boa. Oi. Festa boa. Festa boa. Seu nome? José Ivanildo. Vai para onde agora? Agora nós vamos lá para o Inapido e lá vou para o sítio Batataú Água Branca. Água Branca, né? Água Branca. Valeu, um abraço, viu? Valeu. Boa viagem. Valeu. Carreiro. Tudo bem? Como é seu nome? José Ivanildo da Silva. Festa boa. Festa boa, topada. Você é de onde? Lajeiro do couro Água Branca. Boa viagem. Obrigado. Bora. E o nome do Carreiro? Boa, rapaz. Festa de Zainão. Zainão de onde? Cintas Buenos Aires. Boa viagem. Eita, Inapi. Boa viagem. Tudo bem? Tudo. Seu nome? É Edinaldo. Festa boa? Festa boa. Valeu, Edinaldo. Boa viagem. Bora. Tudo bem? Tudo. Tudo. E o nome do Carreiro? Levandro. Tudo bem? Tudo bem. Valeu. Tudo bem, Carreiro? Tudo bem, mano. E o nome? Marcelo. Marcelo vai para onde? Eu vou para o Cintipo de Posto Boa, município de Canapi. Fecha boa? Primeira de luxo. Valeu. Um abraço, viu? Um abraço para você também. Boa viagem. Boa viagem. E o seu nome? Beleza? Seu nome? Edinaldo. Festa boa, Edinaldo. Tudo bem? Vai para onde agora? Para Canapi. Eita, boa viagem, viu? Obrigado. Valeu. Bora. E o nome do Carreiro? E aí, meu filho? Festa boa? Festa boa. Seu nome? Silvânio. Agora, Silvânio. Ouro Branco. Silvânio de Ouro Branco. E o seu nome? O dia, Silvio. E a festa? Boa demais, viu? Alegria, né? Essa alegria. Ouro Branco? É. Não, o poço do boi. O centro do Canapi. Canapi. E o nome do Carreiro? Nego. E onde? Ouro Branco. Boa viagem. Obrigado. Aê, Lome. Aê. Como é que vai? Tudo bem? Está bonzinho mesmo. Prazer rever o amigo, viu? Na hora, meu filho. Cadê se enderecer? Não vieram, não. Você conhece ele, né? Tu entrega para ele? Entrega. Entrega para se enderecer, viu? Aí vamos para o Ouro Branco agora. Boa viagem, viu? Obrigado também, viu? Eu se enderecer, viu? Está bom, na hora. Valeu. Bora. E aí, Carreiro, tudo bem? Tudo. Como é o nome do Carreirinho? Henrique Rafael da Silva. Henrique, é de onde? De Itabando Tapera. Ah, Tapera, né? Não, boa esperança. Aí a festa é boa? É. Boa viagem, viu? Boa. Pronto. Ó, pessoal, os Carreiros já estão retornando para as suas casas. Como é o nome do Carreiro? Zé Ronaldo. Zé Ronaldo, é de onde? Você, Pão de Açúcar. Eita, qual a região do Pão de Açúcar? Soares. Hein? Soares. Soares, né? É. E a festa foi boa? Boa, de luxo mesmo. Boa viagem, viu? Obrigado. É a festa do Carreiro, pessoal, do município de Inhapi. Olha o Carreiro aqui. Carreiro, boa tarde. Boa tarde. E o nome do Carreiro? Anildo Ferreira. E onde, Anildo? Chitinho Burana. E a festa, diga como foi? A festa foi média, né? Não foi nem ruim, não. Tá certo. Quem faz a festa é os senhores, é os Carreiros. Boa viagem, viu? Obrigado. Valeu. Bora. Tudo bem? Tudo bem. E o nome do Carreiro? Carlos. Festa boa, cara? Boa. Valeu. Boa viagem, boa viagem. Aqui, na mão daqui. Tudo bem? Bem. Festa boa? São outros dois. Valeu. E o nome do Carreiro? Pode vir. E o nome do Carreiro? Tá, Deixar. E onde? Vou esperar. E a festa foi boa? Foi boa demais. E o nome dos bois? É. Passou até Aleganto, Serralego, Mercê. Boa viagem, viu? Valeu. Bora. Eita, os Carreiros. E o nome do Carreiro? É, José. Vai pra onde, José? Vou pra São José da Tapera. Valeu, José. Boa viagem pra Tapera. E o nome do Carreiro? Sério Paulo. E a festa? Foi boa demais. Graças a Deus. Boa viagem, viu? Valeu. Valeu. E o nome do Carreiro? É. E onde? São José da Tapera. E a festa? Boa demais. Eita, a festa boa dos Carreiros. E o nome do Carreiro? É, Valdirão. Agora manda pra cima. E onde? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom demais, graças a Deus. E diga como foi? Rapaz, a festa foi excelente. E se Deus quiser, para onde nós temos de novo? Tem festa de novo? Tem festa de novo. Seu nome? É, Valdirão. Valeu. Boa viagem, viu? Obrigado aí. Tá, bora. Eita, festa boa. E o nome do Carreiro? É, Edson. Diga aí, mano. Tudo bom? Como é que vai? Tá bom demais, mano. Festa boa? Boa, tá orando na emenda, né? Retornando pra onde? Vamos retornando pra Boa Esperança. O nome dos bois bonitos? É ouro fino, finesse. E não o chá de faimado? Diga o preço dos bois, do carro com boi e com tudo. Rapaz, não tem preço pra vender não, mas com a conversinha talvez rola, né? Valeu, boa viagem, viu? Valeu, mano. Valeu. Opa! Tudo, mano. Aí, e você, tudo bem? Tudo. E o seu nome? José Robson. E a festa, diga como foi lá, Robson? Boa. Valeu, jovem. Boa viagem, viu? Valeu. E o nome do jovem? José Arthur. Diga como foi Arthur lá? Foi bom demais, mano. Festa boa? Excelente, mano. Agora, diga o nome dos quatro bois bonitos. Navegante Oceano e Presidente Oriente. Desejo uma ótima viagem, viu? Obrigado. Valeu. Tudo bem? Tudo bem. Olha os homens aí. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Rosado Rodrigues. E a festa? Foi boa. E cadê os bois? Valeu na frente. Tá bom. E você, tudo bem? Primeira do mundo, mano. Nunca vi bom desse jeito. Uma festa dessa, só outra de novo, Paruano. Se Deus quiser. Paruano tem festa de novo? De novo. E o seu nome? Jalço. De onde? Município São Zé de Tapera, Lagoa da Camisa. Lagoa da Camisa, valeu. Boa viagem, viu? Bom, pra você também. E o seu nome? Manuel Monteiro. E a festa? Foi boa. Boa torana mesmo. Saindo agora, vai chegar que hora em casa? Chegar lá pra madrugada, umas três horas, nós estamos aí em casa. Pagarinho. É. Boa viagem, viu? Valeu, mano. Valeu, pessoal. Eu sou seu fã. Ih, é tua, é. Vem cá, vem cá. Vem. Eu assisto seu vídeo. E você é de onde? Vou tirar uma foto aqui, mas o senhor, ele é muito fã. Pedro. É de onde? Dalmiro. Eita, Dalmiro. Como é o nome do seu pai? Robson. Robson, né? Sua mãe? É, Joana. Joana, né? Aham, minha. Aí você vê os vídeos lá? Aham. É bom? Aham. É, na mão. Abraço, viu? Valeu. Boa viagem, boa viagem. Seus vídeos eu assisto, Robson. Aqui, é? É, sou o Dalmiro do Governo. Dalmiro, né? É, não perdoe o vídeo seu. Todo vídeo que sai, eu tô lá assistindo. Gratidão. Seu canal. Valeu. Abraço, viu? Eu vou ver com esse trabalho aí bonito, viu? Obrigado, valeu. Me abençoe. Abraço. Tchau, garotão. Tchau. Ô, ô. Pra onde? Pra Cinto Poço Grande. E é? É. É possível de onde? Inhapi mesmo. Inhapi. É. É 15 quilômetros daqui lá, pertinho. E a festa é boa? Graças a Deus. Todo ano eu participo, graças a Deus. E é? Todo ano. Só alegria. Só alegria, graças a Deus. Um abraço pra carreirama tá vendo você aí. Abraço aí pra todo mundo aí que tá nos ouvindo aí, hein? Tá nos prestigiando aí. Eu venho pra prestar essa festa que aqui é maravilhoso. A gente parabeniza todos os carreiros. O senhor e todos os carreiros, viu? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Ainda não tão? É, tão fazendo muda aí. Tá bom. E o seu nome? Beleza. Banildo. Banildo, festa é boa, né? Bom demais, mano. É a cultura do Nordeste. É o nosso Nordeste. É assim, hein? Eu amo isso aqui. Valeu. Fora! Pronto, pessoal. Por aqui a gente encerra mais um trabalho ao vivo, diretamente do município de Inhapi, aqui do Parque Carro de Boi, é uma das melhores festas do sertão. Então, você que não conhece Inhapi, para o ano tem festa de novo. Venha pra cá. Então, um grande abraço a todos os carreiros, a toda a comissão organizadora, a você que participou. Nosso muito obrigado pelo carinho, continue vendo nossos vídeos, compartilhe, deixe seu ok, seu comentário, para que a gente possa continuar mostrando a cultura do Nordeste brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.